Oi pessoal, Fox do Xander aqui, estou aqui no Family Mob hoje para mostrar um pouquinho dos equipamentos que eu estou usando agora esse ano nos shows do Xander. A primeira novidade é que eu dei um tempinho com as Telecasters, vocês me viram tocando bastante com Telecaster esse último ano, mas eu senti muita saudade dessa guitar aqui, é uma Tajima Blues 3000, eu tive ela mais de uma vez no passado e tal e tive que vender e recentemente apareceu a chance de eu pegar e como é uma guitarra que eu sempre gostei muito, não queria ter me desfeito dela, peguei de novo e pretendo usá-la mais esse ano bastante né, peguei duas, essa e a pretinha que está ali atrás, para ficar de reserva uma da outra, estourou uma corda, qualquer coisa, sempre levo duas para o show, para ficar fácil. E como sempre em todas as minhas guitarras eu modifiquei um pouquinho né, eu tirei todos os botões aqui, os knobs, chave seletor e tal, e deixei só o captador da ponte ligado no volume direto para o jack, que além de ficar mais simples todo o controle né, eu geralmente só uso o captador da ponte mesmo, muda um pouco o som, o fato de não ter nenhum knob, nenhum potenciômetro aqui, ele abre mais o som um pouquinho da guitarra, o som fica um pouquinho mais agudo e tal, eu acho que funciona melhor para o tipo de rock que a gente toca né. Durante todo esse tempo eu estou usando a Boss GX100 né, uma multi-efeito muito foda da Boss, que eu gosto muito, sou muito fã da marca há muito tempo, e caiu como uma luva para o Xander pela praticidade de configurar vários timbres, vários efeitos, eu vou passar por eles aqui para mostrar um pouquinho, e eu tenho ligado ela direto no return dos amplificadores né, ou numa potência, ou um cabeçote, que aí fica com um sinal bem legal, não use simulação de caixa na pedaleira tá, porque eu acho que funciona melhor quando você vai mandar direto na mesa, como a gente geralmente toca com o amplificador mesmo, eu uso só o preamp dela direto aqui. E no meu setup ideal, sempre que dá, que tem uma caixa compatível, eu uso o meu Power da Match Echo, que é um Power de 100 watts né, classe D, que ele é bem clean né, então funciona super bem com preamps né, no geral tem bastante gente no nosso rolê usando, para mim funcionou muito bem. O meu time principal aqui na GX100, ele é um amplificador que chama X-High Gain, que é proprietário da Boss, não é baseado em nenhum amplificador, mas eu acho que ele satura muito bem, ele tem muita definição, então não fica nada embolado, o Xander tem muito detalhe, a gente tem umas bases bem crocantes assim, tem bastante dedilhado, e eu acho que com essa simulação de amplificador ela ficou bem, bem fluida os timbres né, então esse é o timbre principal. E para solos também funcionou muito bem né, riffzinhos tipo... Você vê que em acordes abertos você consegue ouvir bem a definição, não embola quando você faz bastante nota né, funciona super bem. E aí agora eu vou passar um pouquinho sobre como que eu configurei a GX100 né, acho que não só para mostrar os timbres diferentes que eu tô usando, mas também a praticidade de configurar a pedaleira, ela tem muita possibilidade né, com todo o lance dos assigns, que é como você define o que que cada pedal cada pisada vai fazer e tal, de você ter um milhão de timbres num patch só. Então eu configurei bastante aqui, eu tenho um um preset né, uma cena para os sons normais né, com afinação normal, e um preset para as músicas que são afinadas em drop né. A gente usa meio tom abaixo né, mas a gente fala normal e drop sempre né. Então como eu falei né, o timbre principal... A primeira mudança que tem bastante aqui, que é legal da GX100, é que todos os amplificadores, todas as simulações de ampli sempre tem três canais de ganho né, que você pode setar tanto, o tanto de ganho que você coloca né, de zero a 100, mas também tem um canal menos ganho, médio ganho, mais ganho, mesmo que no amplificador de verdade não tenha, na simulação tem né. Então aqui, nesse FOOT SWEET C1, eu troco para o CLEAN, saindo do 1 para... Fica um CRUNCH assim, mais leve, então esse é meu timbre CLEAN para fazer, por exemplo, depois da enchente. Ele fica bem cristalino, mas ainda tem aquele ardidinho, que eu acho que combina bem com os under, e na hora que entra mais as porradas da música é só pisar aqui e ele... Então tem essa facilidade de você não perder a característica do timbre e do ampli né, você não precisa trocar por um ampli diferente para ter um som CLEAN, e por exemplo, uma simulação de um high gain, você acaba mantendo um CLEAN bem legal, mas com a mesma identidade né. Outra coisa que a GX100 tem, isso já é uma coisa que vem de outras linhas de pedaleira da BOSS, é o SOLO SWITCH, que é uma opção que vem em todos os amplificadores. A MS3 que eu usava antes também tinha, eu usava bastante, e eu aciono ela aqui no SIT3, que ele sobe um pouco o volume e muda um pouquinho a equalização para ter um pouquinho mais de médio. Então quando você tá fazendo um riff, por exemplo, você pisa nele, ele sobe um pouquinho a intensidade né, da palhetada e tal, e foca mais um pouquinho o médio. Então toda vez que a gente tá fazendo algum riff e tal, e aí vai partir para um SOLO, eu troco automaticamente para ele que dá uma crescida assim, no mix da banda ao vivo né. Por exemplo, na música Meia Noite, que a gente faz o... Tem esse riffzinho, quando eu piso no SOLO... Ele dá um destaque diferente que, quando você tá vendo o show ao vivo, você foca mais na guitarra, você acaba prestando mais atenção nela né. E outra coisa legal, como eu comentei dos assigns, você pode fazer com uma pisada várias coisas né, então até 25 assigns você pode colocar tudo num pedal só e mudar 25 parâmetros da pedaleira com uma pisada só. Eu configurei aqui no 4, toda vez que eu piso, além de ligar o SOLO fit, ele liga um delay analógico. Então... Então é legal que assim, em vez de eu ter que pisar para ligar o SOLO e ligar o delay, você consegue configurar na pedaleira da Boss uma pisada e já muda os dois. Então facilita um pouquinho para você não ter que ficar sapateando né. Outra coisa que eu tenho usado bastante é o Phaser né, tenho colocado bastante na... em partes que eu acho que faz sentido, que ele tem uma simulação muito legal do MXR Phase Night, que eu acho que soa melhor do que a maioria dos Phasers que eu já usei, tirando obviamente o Phase Night original né. Tem muita coisa tipo uns dedilhados que eu acho que o Phaser dá um brilho massa né, que nem na termorreguladora eu comecei a colocar que eu acho que fica legal né. Então, dá uma textura super legal para alguns riffs que quando estava só no clean, ele não se destaca tanto né. Outra coisa que no Xander acaba sendo, principalmente nessa última fase do Encarniviva para frente, a gente tem muito coros né. Então o coros está em várias músicas sempre ligado, por exemplo no riff do começo da própria Encarniviva. Esse som de grunge assim, acaba que não tem como não ter né, e a pedaleia tem um coros que eu acho que ele tem muita definição, eu já tive alguns coros que ele dava uma sumida no meio do bolo do ao vivo, e ver se daqui eu consegui configurar ele para ficar bem massa né. Outra coisa, no primeiro EP tem algumas guitarras que são super distorcidas, e a mais do que o que está sendo usado nas partes principais, como por exemplo na própria depois da enchente, depois daquela parte do não entendo. A hora que entra essa guitarra no disco, a guitarra solta lá para frente na mix, e eu configurei aqui no Switch 2 um boost, que eu acho que dá uma granulada no som né, normal ficaria. E com ele eu acho que salta mais também. Eu acho que o drive principal não chega junto para essa parte, como geralmente é uma parte que todo mundo para, todo mundo canta e a gente entra numa porrada, eu acho que isso daqui faz a guitarra dar aquele saltinho que precisava para dar um impacto da emoção né. Outro que eu coloquei também meio de graça assim, para fazer uma homenagem ao Phil, que foi o primeiro guitarrista, ele usava bastante Wawa nos primeiros discos, só que como eu não curto muito usar pedal de expressão, porque enfim, no ao vivo eu acho meio ruim ficar vindo aqui, pisando e mexendo, eu configurei um Wawa com sensibilidade para o toque, então quanto mais forte você toca né, então se você tocar levinho fica... Então na pólvora que tem essa marcada que eu acho muito legal, eu quis replicar isso para ser bem fiel ao disco né, então depois que sai do... Eu acho que esses detalhes, desde que eu entrei na banda, sendo fã da banda principalmente desde o começo, eu sempre achei legal, sempre me chamou muita atenção escutando a música, e eu quis transportar um pouco de pegar vários arranjozinhos que estavam ali no disco e tentar trazer eles para ao vivo também né. Nesse preset por fim, a última configuração que eu tenho é para tocar a música Desembarque, eu só uso nela, mas quis também deixar bem próximo do disco, que eu coloco um pitifter uma oitava para baixo, tem que pisar aqui um pouquinho mais forte, faz o... É uma parte que tem só 10 segundinhos, mas eu acho que fica bonito né, e ter essa diferenciada para chegar mais perto do disco né. Então das músicas que eu toco com afinação normal é isso, agora eu vou mudar para o preset em drop, que aí é bem fácil também, a pedaleira tem o modo manual que você pisa nos pedais e aciona os efeitos, tem o modo de preset, eu já deixei aqui Zander Standard, Zander Drop. E aqui no preset em drop tem bastante coisa que repete né, o delay com solo, solo, o... troca de ganho de canal né, o chorus também é o mesmo, mas aqui tem alguns efeitos que eu uso diferentes só para as músicas em drop né. O primeiro é o overtone, que é um efeito proprietário da boss, que ele coloca uns harmônicos diferentes, assim eu não sei explicar direito, mas é muito bonito, então em vez de você tá fazendo o riff que nem a gente usa na Assim Que Fizer Efeito... Quando você liga ele fica... Ele coloca uns harmônicos por cima que fica super bonito né, a gente usa também um dedilhado que eu coloquei para tentar imitar um synths, que tem bastante nesse disco no Encarno e Viva, tem muita coisa que é synth, que eu acho que ao vivo ficaria legal eu tentar usar algum efeito premular. Então nessa parte tem o... Que se fosse só o dedilhado ficaria... Então eu acho que dá um brilhozinho a mais, tem um trêmulo também que eu uso para replicar outro synth né, na música Desalento, tem uma parte que tem um synth na... Naquela parte da solidão, é o abrigo do medo, tem um synth que fica tremendo né, e eu quis tentar replicar isso, eu coloquei um trêmulo que sobe um pouco o meu volume, mas que fica... Eu acho que fica legal também, já teve gente que comentou comigo, nossa, eu vi que ficou legal esse efeito, ficou igual ao do disco também, e eu tento muito trazer um pouco dessa experiência que eu tive a primeira vez de ouvir o disco, esses detalhezinhos que me impactaram muito, serem replicados ao vivo né. Outra coisa que tem muito no Encarniviva, que eu lembro que no documentário eles até falam que é o som do Palácio de Cristal, que é um synth que eles usam para ficar meio brilhante assim, eu usei um simulador do Boss PS3, que é o Pit Shifter que eu amo né, o Kevin usa pra caramba, o Converge usa pra caramba, eu sendo fã dessas bandas eu quis ir atrás desse som, mas eu acho que coube bem, e aqui tem uma coisa, uma das únicas vezes que eu uso o pedal de expressão, pra facilitar, que tem uma parte que ele vem crescendo pelo fundo, eu parametrizei pra tanto o Pit Shifter quanto o Reverb que vem junto, na hora que eu piso no acionador aqui na ponta, se eu deixo o pedal pra baixo eles estão desligados, o som tá normal. E conforme eu vou subindo ele vai trazendo o Reverb e o Pit Shifter, então fica... E pra tirar também, dá pra você tirar de uma maneira mais sutil, então acho que funciona super bem. Tem um delay que eu uso pra simular um tecladinho que fica tocando em cima da parte da ponte, que aí acho que simula bem o que tá no disco e que fica assim... Então ele é um delay que ele continua por cima dele mesmo, e acho que simula bem aquele tecladinho que tá tocando ali durante o disco, né? E aí ao vivo também eu acho que casou super bem com a proposta da música em si, né? Então é isso, agora nos palcos vocês vão me ver com as Tajimas, tanto essa vermelhinha aqui quanto a preta. Sigo apaixonado pela Boss GX100, que acho que é a pedaleira mais legal que eu já tive, que eu já vi. Funciona 100% pra tudo que eu preciso ela tem, inclusive o Boss HM2, que é o meu pedal preferido, que ele é uma distorção mais nojentona, que eu sei que o Estevam gosta bastante. Tem a simulação dele aqui. E tem sido super prático pra gente esse setup usando o Power, a pedaleira com o pré já bem configurada, porque a gente chega na passagem de som e em 5 minutos a gente tá com o som pronto, né? É mais uma questão de ver volume, é mais uma questão de regular um pouquinho da equalização global aqui da pedaleira pra compensar, sei lá, o som da casa, o som da caixa. Mas tem sido extremamente prático e acredito eu que a gente tá entregando um baita showzão com uns chibres muito fodas que têm me emocionado. Espero que esteja emocionando vocês também que estão vendo os shows. E espero ver todos vocês nos shows. A gente tem bastante coisa programada pra esse ano, algumas gravações, já estamos trabalhando em músicas novas, alguns shows bem legais que a gente vai soltar em breve novidades. E nos vemos por aí. Valeu! Tchau!